Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje vai bater um papo comigo o André Pegorara, acertei? Falei certinho? Ele é fundador do Next Coworking. Se você não é de Curitiba, o Next Coworking é o coworking mais legal aqui de Curitiba. É muito top. Eu já fui algumas vezes e é muito estiloso aquele lugar, né cara? Você mandou muito bem, mas eu quero saber muito da história, de como foi toda essa trajetória. Por que coworking? Você apossou em Curitiba, que é antigo, 2011. 2011, cara, a gente começou. Não era uma... Hoje é o que a gente estava falando, qualquer um tem uma sala agora, vamos botar as mesas, uma internet e o coworking. Mas lá atrás, como foi essa tua jogada? Como foi o começo de tudo? Cara, bom, a gente está nessa jornada aí há 11 anos e muita coisa legal acontecendo nesse período. Muita choradeira também, né? Muito sofrimento. Mas é uma história da qual a gente tem bastante alegria, bastante orgulho. Em 2011, isso era muito novo. Ainda hoje, se a gente for pensar, coworking é uma coisa que, cara, nem todo mundo conhece, né? Nem todo mundo sabe o que é, nem todo mundo já visitou, etc. Mas 11 anos atrás, eu me lembro que quando a gente começou isso, assim, números exatos, eram 12 operações de coworking no Brasil. Hoje, o último censo aí do coworking no Brasil fala em torno de 3 mil espaços de coworking no Brasil. 12 deve ter no mesmo bairro. E funções mapeadas. Exatamente, é. Então, era muito novo, a gente estava realmente num momento de ajudar a construir um conceito. E lá atrás isso veio porque eu sou jornalista de formação. Você quer perguntar o que você fazia antes? É, eu sou jornalista de formação. Puxa mais um microfone pra você. Não, pode puxar pra você, pode puxar, pode ficar à vontade. Maravilha. Sou jornalista de formação, mas eu sou do interior do Paraná e tinha vindo pra Curitiba pra um trabalho na área pública e trabalhei durante quatro anos na área pública. E quando eu estava encerrando essa jornada, eu coloquei na cabeça que eu queria ir pra iniciativa privada também pra experimentar isso. Era bastante novo, já tinha participado do terceiro setor, fundado ONG, etc. Já tinha trabalhado na área pública e queria ir pra iniciativa privada e resolvi que eu ia abrir uma assessoria de comunicação, uma agência de comunicação focada na época em sustentabilidade, era o que eu estava olhando. E aí fui procurar escritório. Porque eu não cogitava a hipótese de trabalhar de casa, fui procurar escritório. Não tinha a agência ainda, mas eu estava procurando um escritório. E aí procurando um escritório, me deparei com o conceito de coworking. Na época conhecida aí a aldeia que tinha acabado de abrir em Curitiba, foi o primeiro coworking de Curitiba. Conheci aquele trabalho, achei interessante. Aí fui pesquisar um pouco sobre o que era isso, era muito recente no Brasil. Fui a São Paulo, visitei lá dos 13, 4 ou 5 estavam em São Paulo. Visitei, gostei, etc. E três meses depois a gente estava com o Nex aberto, funcionando, enfim. E a gente começou essa jornada ali. E aí muito, só para fechar esse raciocínio, muito porque eu tinha estado no terceiro setor, tinha estado na área pública e tem uma coisa da qual eu gosto muito, que é essa coisa de articulação de comunidade, de conexão, etc. Então eu vi no coworking a oportunidade de ir para a iniciativa privada e ver se era o meu espaço ali também, se eu ia gostar disso, etc. Mas continuar fazendo uma coisa que eu, desde tempo de colégio, sempre gostei muito de fazer, que é essa coisa de criar rede, de criar conexão, de criar comunidade. Aí esse foi um projeto que eu entendi que poderia ligar as duas coisas e até hoje a gente vem trilhando nesse sentido. Que é a grande força do Nex, porque eu já fui lá, mas eu fui em outras empresas de amigos que tinham lá. E eu falava, cara, por que você escolheu aqui? Porque você vê o lugar, realmente é incrível, não estou puxando sardinha. Eu sempre falei, o Nex é muito louco, cara. E aí, cara, eu falava, o principal daqui é o Network. É. É o Network. Deixa eu... Você quer água, óbvio. E... Quer um cafezinho também? Cara, não, eu sei tomar água. Água? Você vai pegar lá, Luda. Esqueci de te oferecer. O povo deve falar, cara, é uma educada, toma água, né? Eu estava de olho, eu já ia pegar esse... É, já ia pegar a garrafa. Esqueci, falhou, falhou a memória. E aí, tinha esse... O lance do Network é muito forte lá. Eu acho que é o grande motivo da galera ir lá no Nex. Pelo menos no Nex, o que eu sei, o que as fontes que eu tinha me falaram, que o Nex é um grande lugar para o Network. E isso está muito dentro do que é o nosso propósito. A gente entende. Você mirou nisso, é isso que eu quero saber. Você mirou nisso. Cara, sim, desde o começo. Não era só mesa e computador. Porque não faz sentido. Eu enxergo, e isso fruto já de muito aprendizado, a gente está há 11 anos nesse mundo, né? Eu enxergo o business de coworking como uma sobreposição entre as duas coisas. E as duas coisas são muito importantes. Tem um lado que é tangível e tem um lado que é intangível. Tem o hardware e tem o software nesse negócio. Perfeito. Então, você já esteve lá, e isso que você narrou agora, em duas frases, você falou dos dois aqui. Você falou que o lugar é muito legal, então isso é o hardware. Você entra lá, cara, você precisa de uma boa equipe de arquitetura, as arquitetas que fizeram aqueles projetos lá, tanto das duas unidades. Iluminação, acho o fome. Exatamente. Então, você precisa de ergonomia, você precisa de infra, tem que ter uma boa internet, tem que ter um bom serviço de... A limpeza tem que funcionar, o atendimento tem que funcionar. Isso tudo é o hardware. Isso é replicável e, enfim, isso é necessário, é importante. Um bom prédio, isso é importante, uma boa infra. A área de café que eu gosto muito, a área de café de lá que é boa demais. Exatamente. E aí, você tem o outro lado no negócio, a gente tem o outro lado, que a gente chama, que é o intangível, que é o software, etc., que é uma coisa que a gente chama de gestão de comunidade. Que não basta ter só o físico. Se você não tiver um ambiente onde as pessoas se sintam bem, se sintam à vontade, se sintam felizes, cara, não vai fazer sentido. Aí, a gente vai entrar num mercado em que a gente precisa competir por preço, né? E aí, cara, todo mundo pode ter uma sala, uma mesa, uma cadeira, um café, uma internet, etc., mais qualidade, menos qualidade, etc., com o menor custo possível. E aí, você vai ficar num espaço que não vai fazer sentido. E a gente mira no outro lado. A gente precisa ter uma infraestrutura que seja excelente e a gente cuida muito disso, né? Então, por uma hora de montar uma unidade, o projeto que a gente faz, etc., etc., mas precisa ter um ambiente onde as pessoas, de fato, se sintam à vontade para se conectar. E se sintam à vontade, não se sintam obrigadas a se conectar o tempo todo. Hoje, você passa pelos corredores do Nex, das duas unidades. Você tem lá, hoje, tem escritório de agência de comunicação que está começando. Tem escritório de startup. Mas tem o escritório da Sodexo. Tem o escritório da Philip Morris. Tem o escritório da XP Investimentos. Tem o escritório da Siemens. E tem o escritório da Moçada que está começando uma marca de roupa. Então, assim, tem uma diversidade muito grande. E nem todo mundo, tá? Todo dia vai para lá para poder criar a rede, etc. Isso acaba acontecendo com fluidez. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Então, a gente aprendeu ao longo desse tempo que o Nex precisa ser um palco para as conexões, mas as pessoas não podem se sentir forçadas a estarem se conectando o tempo todo. Isso precisa acontecer de maneira natural. Então, quando a gente vai fazer um projeto arquitetônico, a gente senta com arquiteto, com cliente, etc., para poder modelar, pô, aonde a gente coloca o ponto de café, aonde a gente vai colocar a impressora, aonde vai ficar o banheiro da unidade, tudo isso é pensado para que haja trânsito dentro do prédio e encontro casual. Então, nem tudo é forçado. Eu ia até fazer uma comparecente e perguntar isso agora. É um forçado que não é forçado. Não, é estimulado, mas não é forçado. É estimulado, é estimulado. Por exemplo, é que nem o dono de bar. O cara faz as conexões, sabe? O cara faz conexões para virar amizade, virar tudo. Tem muito dono de bar conhecido que o cara... Aqui eu não tenho essa referência, mas um bar que ficou muito conhecido lá em São Paulo é o bar do Giba. Ele é bem famoso, está direto na Vejo, caramba. O que ele faz? Eu vou te dar a referência do Curitiba, Jojá, que era o do Giba. Tá. O do Giba é o seguinte, era um botequinho que o cara ficou famoso fazendo o quê? Ele sentava na tua mesa. Pô, não sei o que você está tomando. Ah, está tomando lá... Tal marca, não sei o que, eu vou pedir uma aqui tomar para você bater um papo. E ele, daqui a pouco, ele falava, cara, esse galera aqui também é corintiano. Daqui a pouco ele juntava, virava uma turma. Essa turma, onde vamos se encontrar? Cara, daqui a pouco aquele bar estava crescendo. Porque ele fez um lugar de interação social. Numa época que não tinha o smartphone, nem Tinder, nem rede social, nada disso. Então ele criou um lugar de interação. E funcionou, e super funcionou. Eu vi isso acontecer algumas vezes, e eu penso a mesma coisa. Por quê? Os outros co-works que eu visitei, eu visitei mais alguns aqui, mas assim, de passar, entrar rapidinho, ou fazer uma gravação rápida. Cara, é frio. Eu não vi isso, é frio, é tipo, é a mesa. O cara está ali para apagar a mesa. Triste, uma galera quieto, sai um silêncio, aquela luz fria de hospital. Bem iluminado é, mas não é... É estranho, não tem uma energia. E é o que eu não estou puxando o saco, cara. É muito legal saber que as pessoas percebem isso lá. É o que eu percebo. E lá é quando eu entro, tem uma energia, o lugar está funcionando. Você vê a galera se movimentando. Você vê os co-works, a galera está assim, ó. Me olha para o lado. Quieto, um silêncio. Aí você vê a tia lá fazendo um aspirador. É isso, cara. Aí eu acho que eu falo, cara, aqui não tem interação. Não é forçada a interação. Às vezes o café, eu quero tomar um café. Aí vem a senhorinha, o melhor atendimento do mundo, eu vou trazer para você. Não, tem que botar os caras no café para bater papo. Eu acho que você conseguiu fazer isso funcionar. Então, quando as vezes que eu fui, eu fui em épocas diferentes, que eu fui no Nex, era essa sensação de ser uma galera... Dá a impressão que você entrou em uma empresa só. Que todo mundo se conhece. É a minha visão, não fui muito lá. Mas essa é a visão, todo mundo se conhece, o povo bate papo daquelas salinhas, não sei se tem ainda, uns sofazinhos que tem nas subidas. Daqui a pouco eu vi isso acontecer. A galera se cruza ali, já senta, bate um papo. Isso tudo que eu imagino que foi pensado para criar essa interação. Não forçar. Não quero sentar, não quero dar oi, ok. Mas é isso. E assim, então, começa na arquitetura. O projeto arquitetônico lá, o projeto da unidade da Francisco Rocha, é um projeto de um escritório chamado Isarquitetura. O escritório hoje não existe mais. São duas arquitetas. As duas arquitetas hoje, cada uma tem o seu escritório. Elas aqui, mas é interessante porque a autoria do projeto é delas, obviamente são as arquitetas responsáveis por dar forma, mas foi um projeto que foi, ele foi co-criado. A gente, quando a gente estava na iminência de abrir aquela unidade, então o Nexo já existia numa salinha pequena, etc. O projeto da primeira unidade foi de um outro escritório chamado Moca Arquitetura, que são arquitetos também. Um trabalho fabuloso, muito bom, assim. E também, assim, eu me lembro quando a gente estava criando a primeira unidade e, cara, não tinha grana para abrir o Nexo, etc. E as arquitetas da Moca foram parceiras, assim. O nome delas eu já gravei com elas. A Kátia e a Ana são as duas arquitetas. Maravilhosas. Tem uma delas que é a cara da Sandra Bullock. É verdade, é isso mesmo, é verdade. E são profissionais incríveis, assim. E eu me lembro que a gente estava discutindo ali, ali, assim, muito. Não tinha cliente para co-criar ainda porque a gente estava começando. E aí a gente, pô, você vai pensar, né? Você tem um espaço, você precisa botar o máximo possível de mesa, cadeira, etc. Porque isso é o que monetiza o negócio. Daí a gente tinha feito lá um layout. E no canto, assim, ia ter um espaço para ter uma copa, um café, etc. E daí a gente olhando aquilo, tipo, cara, alguma coisa não está certa. E aí a gente subverteu a lógica. A gente criou uma grande cozinha. E o escritório era quase que secundário. As mesas eram quase que secundárias dentro da cozinha. Esse foi o primeiro Nexo. Então, já nasceu com esse conceito. O trabalho acontecia dentro da cozinha. A gente não tinha espaço para ter uma cozinha, uma sala de reunião, um auditório, uma área de trabalho. Era tudo uma coisa só. Então, conceitualmente, as pessoas, elas percebiam que elas estavam, assim, trabalhando. E ali era um grande balcão onde as pessoas estavam também tomando café, batendo um papo, etc. A segunda unidade, a gente já tinha alguns clientes. Eu tinha algumas pessoas, membros, né? Pessoas que já estavam conosco. Ou parceiros que gostavam de frequentar o Nex em eventos, etc. A gente fez um acampamento criativo naquele prédio. O prédio tinha acabado de ser restaurado pelos investidores imobiliários. Mas, assim, ele não tinha nada. Ele não tinha nenhum banheiro, não tinha nenhuma luminária. Ele não tinha nada. Ele não tinha nem vidro. Ele estava só o restauro da fachada e a parte, tipo, telhado, laje, etc. E aí a gente fez umas fotos lindas desse dia. Umas 40 pessoas, assim. A gente passou um final de semana inteiro cocriando projetos, assim. Que irado, né? Conceito, ideia, como que pode ser, como não pode ser, etc. E as arquitetas, elas ficaram responsáveis por dar forma para isso. Então, assim, isso começa na arquitetura e depois isso é um trabalho permanente, né? Tem algumas coisas, assim. E essa energia que tem o Nex, obviamente, essa energia, ela não é minha. Ela é de todas as pessoas que estão lá o tempo todo. Do time do Nex, que é um time que tem muita paixão por isso. De articular, de conectar, de fazer as pessoas terem pequenos momentos de felicidade ao longo do dia, etc. A equipe toda é muito focada nisso, assim. E não tem um manual sobre isso. Pô, isso flui de maneira muito natural. Mas tem coisas, assim, tipo, quando o Nex começa a ficar muito pouco diverso, sabe? E é engraçado, porque em 10 anos a gente olha para trás e a gente vê, tem ciclos, assim. Tem época que é startup, 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 startup lá dentro e, cara, só startup. Aí você olha assim e é startup. Aí tem épocas que começa a vir o pessoal mais formal, assim. Quando você vê, ele começa a ficar todinho informal, todo meio cinza, todo meio... Todo mundo está gravado. Quase isso. E a gente começa a observar isso, daí a gente entra rachando, assim, e traz uma turma diferente para poder criar essa coisa de todo mundo igual. E a gente acredita muito que a diversidade leva a gente muito longe, né? E, porra, visões de mundo diferentes, percepções diferentes, etc. Então, você circula pelo Nex hoje, tem lá escritório de gente do mercado financeiro, tem gente de seguro, tem gente de contabilidade, tem gente de moda, tem gente de design, tem gente de turismo, tem empresa gringa, tem empresa nacional. Então, cara, são... E aí isso tudo vai trombando no café, vai trombando na impressora, vai trombando, isso vai explodindo, né? E aí tem o terceiro pilar, que são as ações que a gente promove e que, dentro das estratégias de gestão de comunidade... Então, desde quando a gente começou, lá atrás, na sala comercial, a gente, uma vez por mês, a gente tinha uma coisa que a gente chamava de café coletivo. Mas era assim, a gente tinha... O Nex inteiro eram 38 estações de trabalho, né? Então, se fazia um café coletivo, vinha 38 pessoas, quando a casa estava cheia, normalmente não estava cheia, vinha 30 pessoas, era um café para 30 pessoas. Cara, a gente faz isso até hoje. A gente tem um prédio hoje que tem 250 estações de trabalho, uma vez por mês a gente faz um café lá embaixo e a gente convida o prédio inteiro. E aí desce todo mundo, desce todo mundo para tomar café. Não tem pitch, não tem... Nesse momento, não tem nada. Tem um café, tem uma mesa de café e as pessoas ficam ali 15 minutos tomando café, batendo papo, não sei o que e tal. A gente tem... Hoje diminui um pouco, mas assim, a cada dois meses, a cada três meses a gente faz uma festa dentro do Nex. O pilar entretenimento, ele é importante para a conexão. Porque o cara toma um álcool, é tímido, ele solta. Cara, é isso, é o álcool, é a música, álcool para quem é do álcool, música para quem é da música, água para quem é da água, mas o ambiente informal, etc. Cara, e aí as pessoas começam a se conectar, etc. Então assim, não é 100% das pessoas que estão lá, que estão absolutamente conectadas, amigas de todo mundo, etc. Mas todo mundo se sente bem. É num lugar que a gravata e o tênis convivem assim, com muita leveza, com muita tranquilidade. Isso é legal para todo mundo. Cara, só o problema em tudo isso que você falou. Você acabou de dar a receita do sucesso com a galera. Não, não é problema nenhum. Eu falo disso há tanto tempo. Quem está vindo aqui pensando, agora eu sei como fazer um coworking. Não é só botar a mesa com uma luz forte. E quem quiser, cara, pode ficar um mês com a gente lá, vivendo com a gente. Depois vai abrir o seu. Eu fico muito feliz que espaços tenham essa energia. Não que crie a cena. Porque imagina se eu tivesse só o Nex. Exatamente, não. Você não criava o cenário. A mesma coisa que eu faço com os podcasts aqui de Curitiba. A gente é tudo amigo hoje. Não tem essa de concorrer. Não, cara. A gente tem que fortalecer a cena do podcast. É isso aí. Com os sérios, né? Com não os aventadores, mas os sérios. Então tudo que são sérios, a gente articula aqui. A gente fala, cara, que legal, não sei o quê. Porque a gente faz collab. A gente faz a coisa contra um marcar na coisa do outro. Para fortalecer. A gente troca convidados. Oh, cara, eu vou te indicar. Foi ótimo. Cara, bate um papo com o André do Nex que vale muito a pena. Então assim, a gente faz essa coisa, esse circuito acontecer. E eu acho que é mesmo a tua mentalidade. Cara, porque não faz sentido. E a gente está falando de um espaço colaborativo. Não faz sentido a gente pegar o que a gente acha que é o segredo e achar que vai trancar num cofre. Exatamente. Não existe, né? Eu entendo, compreendo. Mas eu realmente acredito que, cara, quanto mais a gente espalha isso, é melhor para todo mundo, né? Todo mundo cresce, todo mundo fica feliz. Depois tem alguém que, pô, por algum motivo não pode estar no Nex, pode estar num outro ambiente que, pô, está tão legal quanto. E dali a pouco vem. E aí a gente vai lá, aprende também. Eu acho que isso é super legal para todo mundo. Você falou, nem todo mundo conhece o modelo de co-work. Mas nem todo mundo, tipo a minha mãe, de 65 anos. Mais ou menos, cara, mais ou menos. De vez em quando a gente recebe uma turma de faculdade lá, que o professor iluminado resolve levar a galera lá para sair um pouco daquela coisa da sala de aula. Você vai conversar com a moçada lá, tem 30, 40 alunos de faculdade, administração e tal. Pô, quem já foi num co-work? Quem já conhecia? E aí, cara, você vai ver... Está brincando, bicho. Tem uma galera que não sabe o que é isso ainda. Está brincando, cara. Eu achei que era... É, para nós, né? Normalzão, assim, a galera tudo já sabe o que é co-work, cara. Para mim, virou uma cena, virou uma opção viável, que nem o Airbnb. Na minha cabeça, todo mundo sabe o que é um Airbnb. Às vezes não sabe, mas... Tem muito espaço pela frente ainda. Tem muita coisa para fazer. Cara, e como é que foi? E aí, eu acho que eu... Não vou ter como passar por essa curiosidade, até que eu olhei ali, como é que foi num momento da pandemia que as empresas... Que deve ter dado um cagaço. Como foi esse momento, claro? Cara, foi um desafio muito bonito, assim. Foi muito triste. Foi muito... O desafio foi realmente muito grande. Especialmente para o Nex e para mim, enquanto empreendedor, foi um momento... Assim, eu fundei o Nex em 2011. Eu não tinha sócios. Eu e minha esposa. Minha esposa, na época, ela era analista de turismo da Prefeitura de Curitiba. Depois ela fez a virada dela também. Hoje ela é psicóloga, atua em clínica, etc. E deu o salto de fé. Mas, assim, a gente começou isso lá atrás. Aí depois, quando a gente começou a estruturar, crescimento, etc. A gente recebeu um grupo de sócios, investidores, que estiveram com a gente durante uma boa parte dessa jornada. E aí, em 2019, a gente começou um diálogo de saída desses sócios. A gente começou a dialogar em julho de 2019. Em dezembro de 2019, a gente assinou as alterações societárias. Eu retomei sempre sendo o negócio. Em 20 de dezembro de 2019. E aí, em março de 2020, a gente ouve um estrondo. Deu uma saudade daqueles sócios. Divide-se 100% e eles estavam roubadas comigo. Mas, assim, enfim, esse é o glamour empreendedor. Tem que enfrentar, tem que enfrentar. E aí, assim, obviamente, o nosso negócio, falando assim, o lado business mesmo, ele pressupõe a presença das pessoas lá dentro. E foi assim, o lado tangível... Foi meio da noite pro dia, pum, todo mundo cai fora. Foi, foi. E assim, e a gente, a gente, Nex, a gente não adotou uma postura de ficar, cara, postergando, dizendo, não, não é bem isso, segura aí, talvez não seja... Pelo contrário, cara, quando veio isso tudo, eu já tinha trabalhado na área de saúde, de saúde pública, eu conversei com pessoas da área de saúde pública pra entender um pouco melhor o que tava acontecendo. Foi tudo muito novo pra todo mundo, etc. Muito rápido. E aí, a gente tomou uma decisão rápida, assim, reuni a equipe, a gente tinha uma unidade aqui em Curitiba ou uma unidade no Rio. Eu fiz uma reunião com todo mundo, e disse, olha, a gente vai atravessar um período muito difícil, a gente não sabe o que tá acontecendo ainda, mas agora é a hora da gente dar suporte pras pessoas que estão aqui dentro irem pra casa. e aí a gente falou com todos os clientes, clientes corporativos, clientes pessoa física, todo mundo, e disse, agora é a hora de ir pra casa, essa orientação tá aqui, a orientação das autoridades sanitárias, essa é a nossa política, então tem que ir pra casa. Inclusive, quem não tiver estrutura pra trabalhar em casa, porque quase ninguém tinha, pode levar a cadeira do Nex, pode levar, leva pra casa. Caramba, sério, você abraçou até esse risco. As pessoas foram levando as cadeiras pra casa, a gente foi fazendo uma lista à mão, tipo, fulano levou uma cadeira, beltrano levou uma cadeira, etc. Assim, do jeito que deu pra organizar, e aí a gente deu suporte pra quem precisava de infra, de internet, etc., pra tentar ajudar as empresas a operarem, etc., porque, pô, eles são os nossos clientes e a gente precisava dar suporte pra eles também. Feito isso, então a gente esgotou essa etapa. Feito isso, a gente foi conversar com os nossos parceiros, nossos fornecedores, etc., foi um momento de dificuldade pra todo mundo, e aí eu reuni novamente o time e disse, olha, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quando o tempo vai durar, mas eu quero estar aqui, e a hora que as coisas começarem a voltar. Então, acontece o que acontecer, nós vamos dar um jeito de passar. Absolutamente descapitalizado, sem nenhuma condição financeira. Imagina o aluguel, meu Deus. Exatamente. E aí foi do tipo, a gente já tinha uma trajetória, com os nossos parceiros, com os nossos fornecedores, etc., aí foi, conversar, fornecedor é fornecedor, dialogar, construir solução com um, com outro, etc., etc., e a gente foi atravessando esse período, sem demitir ninguém, dos dois times, tanto do Rio, quanto de Curitiba, numa expectativa de que, pô, também numa hora dessas, você não pode deixar... Só uma aqui em Curitiba? Só uma em Curitiba, era uma aqui, e tinha uma unidade no Rio. Aí a gente montou um time operacional, a operação era dentro do prédio, as pessoas, o time estava em casa, então, assim, eu, enquanto empreendedor, tinha lá a agonia de, primeiro, de cuidar do time, porque, pô, você não pode deixar ninguém para trás numa hora dessas, sem perspectiva nenhuma, e você não pode. E aí não estou fazendo julgamento de quem fez diferente, etc., falando da nossa visão. Tem vezes que não dá, exatamente. No meu caso, não deu, por exemplo. E aí é assim, né, cara, cada um tem que enxergar ali a sua situação e tomar as suas decisões. Então, tem que ter até onde deu. É isso aí, cara. Chegou uma hora que falou, pô, não tem muito dinheiro, não tem como pagar. E aí eu disse, vamos agora, pô, ligar para todo mundo. E aí, pega contato de todo mundo, vamos ligar para todo mundo em casa, e aí era isso. Eu ficava criando pauta para a equipe, porque precisava manter o time motivado também, né? E aí vamos ligar para todo mundo saber como é que estão as coisas em casa, porque a gente teve, nesse período de isolamento, etc., a gente teve, pô, problema de saúde mental, problema de tudo, né, cara? Tinha gente que morava sozinha, tinha gente que tinha perdido o emprego, tinha gente que não... Aí a gente foi. Família, né? Família, exatamente. Pô, a gente foi ligando para todo mundo, ó, estou ligando, sou fulano aqui do Nex, ah, pô, que saudade, não sei o quê. Estou ligando só para saber como é que você está, como é que estão as coisas aí, como é que está a família, não sei o quê. Aí ligamos para todo mundo. E assim a gente foi, cara, empurrando, levando, etc. E aí, em algum momento, a gente começou a mirar o que estava acontecendo fora, né? O Brasil estava lá quatro semanas epidemiológicas, cinco semanas epidemiológicas para trás da Europa, né? Então, o que estava acontecendo lá, quatro semanas depois, estava acontecendo aqui, né? Então, tanto as altas, quanto as baixas, a gente foi olhando isso, foi vendo como é que estava o mercado de coworking lá fora, foi vendo como é que estava essa coisa da reorganização do trabalho lá fora, e aí chegou um momento em que a gente começou a dizer, porra, na hora que as pessoas começarem a voltar ou começarem a procurar o modelo híbrido, etc., espaços como o Nex vão ser muito importantes. Exato, foi isso que eu imaginei. Para oferecer segurança, para oferecer... E aí está aí, é isso que a gente está vivendo hoje, né? Assim, a gente criou protocolos, a gente... Várias coisas para trazer segurança para as pessoas, para as empresas começarem a tomar suas decisões, etc. Foi respeitando o timing de todo mundo. A gente perdeu muitos contratos, a gente chegou a ter, assim... O faturamento chegou a ter queda de 80%. A gente chegou a ficar ali com 20% do que a gente fazia. Então, a gente quebrou no meio dessa história, se endividou, empréstimo para lá, empréstimo para cá, para poder se segurar, etc. Mas com uma expectativa de que em algum momento a gente ia voltar com força, e é o que está acontecendo agora. Mas você conseguia imaginar que pós-pandemia ia ser... desse jeito, o coworker ia ser o perfeito. É o perfeito hoje. Agora é o perfeito. Imaginar com toda essa característica de realidade, não, mas empreender tem um pouco de intuição também. Eu acho que não é tudo intuição, mas tem um pouco de intuição, tem um pouco de pesquisa, tem um pouco de experiência, tem um pouco de visão de mundo, etc. Mas assim, quando foi tudo para o home office, a gente começou a ver todo mundo, porque o home office então funciona. As empresas mandaram operações todas para o home office e continuaram operando, etc. Mas tem um lado aqui, que é o lado da conexão humana, e aí a gente sempre construiu o nosso negócio em cima disso. A premissa da construção do Nex, talvez a primeira delas, era de que o isolamento faz mal. Isso lá atrás, em 2011, a gente falava sobre isso. Pô, o isolamento faz mal. Então sai do home office e venha para um coworking. Ah, pô, o isolamento faz mal. Sai dessa linha comercial onde você está aí e venha para um coworking, etc. E a gente continuou acreditando nisso. A gente, obviamente, no momento em que se isolar era necessário, por uma questão de saúde pública, a gente estimulou o isolamento para todo mundo. A gente falava sobre isso, etc. Mas a gente tinha uma crença de que em algum momento as pessoas iam precisar se reencontrar, de que os times iam precisar se reencontrar, muito embora, em nenhum momento a gente disse não, o trabalho remoto não vai servir isso aí, vai passar rápido, etc. Não, e não vai. Não vai, não vai. Isso virou uma... Cara, funciona. É, a galera entendeu que funciona, não precisa mais. Agora, o que emerge daí? Então, a gente tem hoje vários clientes, são contratos agora nesse período pós, não é pós pandemia, porque a gente ainda está vivendo a pandemia, não é mais pós pico de pandemia, sei lá. como a galera está falando, não é coloquial, pós pandemia. Tinha uma máscara para a pandemia. Exatamente. Mas assim, sei lá, a empresa que tem... Vou dar um exemplo de uma empresa de Curitiba, que é um cliente nosso. Cara, é uma agência de comunicação, eles têm 90 pessoas, eles cresceram durante o período de pandemia. E aí, qual foi a jornada deles? Eles tinham um escritório tradicional, 500 metros quadrados, aqui em Curitiba, tinham 90 colaboradores. Quando veio a história da pandemia, mandaram todo mundo para casa, a agência continuou funcionando e tal, mas eles não devolveram o imóvel. O imóvel alugado, o dono da empresa resolveu não devolver o escritório, porque ele queria emitir uma mensagem para a sua equipe de que, cara, ia ter para onde voltar. Então, ele manteve o escritório alugado, trancado. E as pessoas sabendo que a gente não devolveu, a gente não devolveu, a gente não devolveu. Aí, a hora que foi começar a voltar, a criar o híbrido, como vai ser, como não vai ser e tal, rodou uma pesquisa. É uma empresa super legal, tem selo Great Place to Work, etc. É uma empresa muito legal. Rodou uma pesquisa e dos 90 colaboradores... O que você ia falar, não pode falar. Cara, é a Cúpula, é uma agência de marketing focada em mercado imobiliário. Eles atendem em imobiliárias incorporadoras daqui de Curitiba. E eles rodaram uma pesquisa com os colaboradores e um dos 90 falou que gostaria de ir para o escritório de segunda a sexta, todos os dias, full time. Os outros todos disseram que gostariam de um modelo híbrido. Aí, nesse momento, eles devolveram o escritório e tem uma sala conosco, que hoje é uma sala para cinco pessoas. Quando eles precisam ter mais do que cinco pessoas trabalhando conjuntamente, eles transbordam para outros espaços dentro do Nex e migraram totalmente o modelo. Então, hoje, eles têm uma empresa que funciona no modelo híbrido. Nem por isso eles não têm uma sede física. A sede física fica dentro do Nex. Mas eles não têm mais uma sede para 90 pessoas com 90 estações de trabalho para todo mundo ir lá de segunda a sexta. Porque funciona. Então, o híbrido realmente está funcionando muito. Mas a empresa precisa se encontrar. Precisa se conectar. As pessoas precisam ter aquela explosão que o encontro propicia. Isso é evolução da humanidade. Isso começou na pedra. Os homens da caverna se reuniam para trocar ideias. E a gente começou a sentir isso lá atrás. Tipo, porra, em algum momento as pessoas vão precisar reequilibrar isso porque o totalmente presencial talvez deixe de ser necessário, mas o totalmente remoto também não vai funcionar. Então, onde é que está o meio do caminho aqui? E a gente, enquanto a gente estava fechado, a gente foi se preparando para isso. E foi entendendo, foi lendo, foi adequando o espaço, foi adequando os serviços que a gente oferece, a nossa narrativa, a nossa equipe, etc. Para se preparar para isso. E, cara, hoje a gente tem 95% dos nossos espaços ocupados. Você tem, porque tem uma coisa que eu fiquei questionando. Deixa eu te contar rapidinho aqui, porque quem tem que contar a história aqui é você. Mas só para te contar que é muito parecido com os que você na rua da agência. Eu tinha essa sala e mais alguma outra aqui. E aí, a gente tinha uma equipe. Segunda, sexta funcionava full padrão. Da agência, uma galera, energia, uma delícia. Eu adorava, adorava. Eu sou um cara super contra de trabalhar em casa. Eu sempre fui. Sempre fui contra, trabalhei em casa. Ah, não funciona. Isso é coisa de, quem não quer trabalhar, preguiçoso, quer ficar tomando cafezinho, não quer nem se arrumar. Eu era super preconceituoso com relação a trabalhar em casa. Ok, veio o que tem o que ver, segurei o que deu, galera, foi, cara, só que assim, eu saí de um custo fixo de 15 para mil. Funcionou igual. Entreguei a outra sala, a galera foi trabalhar em casa, a gente se reúne aqui na hora que precisa para gravar. Hoje eu só apareço nessa produtora em dia de gravação. Então. Você entendeu? E não significa que você não esteja trabalhando, muito pelo contrário. Exatamente. Não, e eu descobri que eu sou muito mais produtivo trabalhando no meu escritório, na minha casa, eu montei um escritóriozinho, trabalho super bem, não quero outra vida, mas também não quero ficar só lá. Quando veio o extremo, o que você falou, matou a pau, porque veio o extremo e chegou uma hora que um ano trabalhando lá sem ver a gente e comecei a surtar. Surtar. Mas eu não queria mais esse AOE todo. Não queria mais tanto esse movimento, esse custo operacional. Minha Lugia, 600 pau por mês, virou 50. Cara, isso pesa. Uma empresa de pequeno porte como a minha, isso faz total diferença no mundo. Preciso te perguntar isso, porque muitas vezes eu cogito, se não é pelo podcast, por ter uma recorrência de produção, eu cheguei a cogitar e você me disse, eu sei que tem alguns que fazem, de nem ter essa sala e quando alguém precisa de estúdio de uma das minhas produções da produtora, eu ir num co-work e produzir. Tem alguns co-work, não sei se o teu tem, tipo um espacinho para gravar vídeo. A gente não tem um espaço estruturado para vídeo, etc. Não é como chega a ser um estúdio, mas é uma sala ali que é versátil. Cara, espaço não falta. A gente tem muitas pessoas, muitos profissionais, que adotaram um modelo, inclusive de rotina, um modelo híbrido. Tem cliente que tem, inclusive que tem escritório e que toda quinta-feira vai trabalhar no Nex. Está brincando. Tem escritório em casa, tem uma salinha comercial, mas quinta-feira vai trabalhar no Nex. Tem lá um combo de diárias, compra um combo pré-pago e vai toda quinta-feira vai trabalhar no Nex. Por quê? Porque é uma pessoa que é uma agência de comunicação e trabalha com vários parceiros e aí todos esses parceiros combinam de quinta-feira estarem trabalhando no co-working e aí no caso lá conosco, lá no Nex. Porque lá eles se conectam, lá eles se encontram e eles montaram uma rotina às quintas-feiras. Então é uma possibilidade. Tem empresas, e aí coisas que a gente foi aprendendo e lançando durante esse período. A gente lançou um produto chamado Office Pass, em que a empresa tem lá, a gente tem uma empresa que tem, acho que são 120 colaboradores em Curitiba que não tem mais escritório e aí eles têm esses colaboradores cadastrados no nosso sistema, tem uma política que eles estabeleceram de até quantas diárias essas pessoas podem utilizar em co-working e eles têm acesso ao sistema de booking e eles acessam, bookam, vão, chegando no final do mês, a gente faz uma contagem, então a empresa X, X colaboradores utilizaram X diários ao longo do mês, fecha isso, manda uma fatura, então a empresa só paga aquilo que de fato foi utilizado, é um outro formato. e tem muitas empresas que têm salas fixas, essa é a maioria, salas fixas não necessariamente para todos os colaboradores e não necessariamente para todos, todos os dias, a maioria hoje das empresas tem uma sala fixa, sei lá, tem a capacidade para um quinto, às vezes um décimo de toda a sua estrutura, justamente para que seja essa base para que a equipe possa utilizar. Então é um modelo do trabalho híbrido e eu particularmente, assim, eu vivo esse mundo há 11 anos, o mundo do trabalho, como trabalho se organiza, etc. Quando a gente estava começando, o Domênico de Masi falava sobre trabalho remoto, quando a gente estava começando lá em 2011, eu me lembro que a BRH do Paraná trouxe o Domênico de Masi aqui para Curitiba e ele numa palestra lá no Bourbon, ele falava sobre isso, ele falava o futuro do trabalho é remoto, só que tem algumas questões que precisam ser resolvidas, uma delas é uma questão urbana, nas grandes cidades, a outra é uma questão de, cara, existe uma coisa das relações de trabalho, os chefes, especialmente os chefes que estão no meio da jornada ali, esses caras, eles querem ter uma sensação de controle e eles é que são os que jogam contra o trabalho remoto, isso antes de pandemia, porque acham que se a equipe não estiver ali sob os cuidados dele, etc., isso pode gerar um problema de poder, etc., e isso fala do Domênico de Masi, isso tudo, chegou um momento que não foi mais uma coisa, vamos discutir aqui, vamos fazer um piloto, cara, vai para casa ou vai para casa, e pronto, e aí acabou, então essa coisa do trabalho híbrido é uma coisa muito séria, e aí é isso, está rolando, está rolando e aí vai mudar, isso ficou, é que nem a luvinha no restaurante de quilo, não vai sair nunca mais, e agora, é uma coisa muito séria, tem uma discussão interessante, assim, eu estou falando da minha realidade, da sua realidade, de profissionais de escritório, mas a gente não pode esquecer que tem muita gente que não tem uma estrutura adequada para trabalhar em casa, então essa coisa do trabalho remoto é uma coisa também um pouco romântica e quase uma coisa elitizada, e não é todo mundo que tem uma estrutura familiar que permite isso, uma infraestrutura mesmo, de estrutura, ergonomia, etc, para trabalhar em casa, a gente teve, e está vivendo isso, uma epidemia de problemas de saúde mental muito agravado por conta disso tudo que a gente está, do isolamento, etc, então assim, as empresas, seja pequenas, médias, grandes, etc, elas precisam se preocupar com um modelo que seja o modelo ideal para as pessoas, não dá para a gente também, nem eu, nem você, nem ninguém, o diretor de RH e tal, dizer, não, esse é o modelo que vai funcionar para todo mundo e acabou, não, cara, precisa ouvir as pessoas, precisa saber se as pessoas estão trabalhando felizes, se isso está sendo bom, se não está sendo bom, qual é o modelo que pode ser mais adequado para cada realidade, etc, porque a gente não pode medir todo mundo por uma régua só, não faz sentido, e a gente também tem dialogado muito com empresas hoje sobre isso, sobre qual é o ponto ótimo aqui, o que a gente pode oferecer para que de fato as pessoas possam ter um dia de trabalho que seja um dia de trabalho adequado, essa coisa, cara, ninguém aguenta mais ficar seis dias por semana no Zoom, não dá, cai conexão, sai conexão, não sei o que, está aí, está me ouvindo, travou, não sei o que e tal, a reunião exaura a energia das pessoas, não tem energia, não tem energia, é que nem fazer podcast remoto, eu não vejo sentido nisso, não tem energia, isso aí é morto, essa é a gente amada. Acho que a gente tem muitos desafios na reorganização do trabalho e a gente precisa olhar para as pessoas, o que dá mais resultado para a empresa, ótimo, claro que tem que dar resultado para a empresa, mas a gente precisa ver se as pessoas estão sendo respeitadas, isso é muito importante, isso está muito no que a gente gosta de fazer. Mas eu acho que junto ao útil é agradável, porque o empresário, o cara fala, o útil para a empresa quer reduzir custos sem mandar um funcionário embora. O cara pensa, cara, o cara da agência lá, provavelmente uma sala de 500 metros para 90 funcionários, devia pagar uma porrada de aluguel hoje agora, ele está pagando muito, muito, muito menos e está com a mesma equipe e está trabalhando, está tendo o mesmo resultado. Então para o empresário também é negócio, eu tenho o mesmo processo operacional com, cara, 150% a menos de custo, você entendeu? Vantagem para todo mundo. É isso aí. Então, mas aí que está, esse é o ponto, precisa ser vantagem para todo mundo mesmo, esse é o risco, é uma armadilha também, porque às vezes pode ser vantagem só para o fluxo de caixa da empresa, se isso acontecer em detrimento da qualidade de vida das pessoas, aí não faz sentido, porque a gente tem um custo social que é muito alto também e que vai se refletir em custo para a empresa depois. Então, assim, é isso que a gente está enxergando nas empresas. As empresas estão buscando aquilo que é o modelo ideal, que implica, que traz redução de custo, custo operacional, etc., mas que traz satisfação para as pessoas também, porque senão não faz sentido. É, no meu caso aqui, por exemplo, todo mundo aqui tem a chave, quer vir trabalhar aqui, vem quem abre a porta e trabalha aqui, se quiser. Entendeu? É sempre, foi a cultura que eu queria aqui. Mas antes da gente passar para a próxima, deixa eu te dar a dica do bairro de Curitiba, onde isso acontece. Ah, é verdade. Cara, em Curitiba é o Folia. Folia. O Folia. Onde é que é a Folia? Cara, não dá para dizer que não é jabá porque é um jabá, porque os caras são maravilhosos. Meu filho fez jabá de bar, é o cara certo. Você está com o cara certo. Tem um cara que bate na trave do alcoolismo. Mas o Folia, cara, é um lugar muito especial. Onde é? Onde é? Onde é? Onde é o Folia? Bar Folia. É, mas é bar Folia. Não tem como errar. Não vou errar. Pô, é um lugar muito democrático, assim, democrático em todos os sentidos. Ele é muito aberto. Ele é muito... E você está lá, você percebe que as pessoas, elas estão para além do estar em um lugar pelo serviço, pela bebida, o estar ali faz parte de criar uma comunidade, uma conexão, etc. Isso é muito legal. Então, fica a dica. Eu, quando for a São Paulo, vou no Giba? Bar do Giba. Pronto. Você vai no Folia. Eu vou no Folia, certeza. Exatamente. É um bar de samba, cara. É um bar de samba. É um bar de samba. É um bar de samba lá. Ah, no top. Adoro. Samba, samba. Tem, pô, eu sei que tem uma roda de viola, uma coisa muito de cultura popular, etc. Top, demais. E é gratuito. Então, cara, você vai lá dentro, pô, tem uma pessoa lá que ele é um morador de rua, ele está lá todos os dias. Ele ama música. E ele está lá, cara, vibrando na música, etc. Porque o lugar é gratuito, então ele está lá, ele está lá, ele não está consumindo. Ah, qual é o ticket desse cara? Cara, eles não estão aí para isso. Eles querem que as pessoas estejam felizes lá. Óbvio que eles têm o negócio deles, que é vender bebida, comida, etc. Mas, pô, é um ponto de, muito mais um ponto de conexão do que um lugar para comprar bebidas. Com certeza, vamos com isso. Está feito. Está feito, cara. O que é me agradável, me chama, vamos lá tomar um café. Ok, até vou, mas indicou um lugar legal para tomar um chão. Cerveja de garrafa. Cerveja de garrafa. Ah, top demais, cara. Estou dentro. Ficou uma porçãozinha. Fechou. Tem, cara. Cara, e para onde vai agora? Porque você abriu o segundo. Tem uma pergunta aqui, já vou emendar na outra. Maravilha. Primeiro assim, você abriu o segundo, há quanto tempo? Vai fazer um ano. Tá, você abriu há um ano. Pô, então você abriu bem ainda no olho do furacão. Por que se abriu? E para onde vai o Nex agora? Cara, vamos lá. Por que se abriu? O que você enxergou? Porque eu acredito que você, ainda mais é um ano, você estava no olho do furacão. Você enxergou alguma coisa que alguém não enxergou. É, talvez. Cara, bom, tem duas, tem, 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 acho que tem duas respostas aí no porquê a gente abriu. Primeiro, a gente tinha uma unidade em Curitiba e uma no Rio de Janeiro. A gente estava há cinco anos no Rio de Janeiro. E tanto lá quanto a decisão era dar um jeito de passar, rebolar, fazer, dar um jeito de passar enquanto tudo isso estava acontecendo. E aí chegou um momento em que a unidade do Rio de Janeiro, nosso modelo, a gente loca o imóvel, monta a estrutura e aí começa a operar. A gente locava um prédio de dois mil metros quadrados lá no Rio e o prédio era de um fundo de investimento e o fundo de investimento resolveu vender o ativo. E aí nos comunicou, nos ofereceu, como nós éramos locatários, a gente tinha opção de compra. Quer comprar? Recebeu um. 20 milhões. Pena pandemia, você fala, amigo. 20 milhões era uma parcela. E aí nos ofereceu lá e aí a gente, obviamente, enfim, não era para nós e a gente teve que desocupar o imóvel. Não só a gente, mas os vizinhos, era um condomínio, muito legal, etc. E aí a gente precisou desmontar a operação do Rio de Janeiro. Quando isso aconteceu, a gente começou a olhar para Curitiba de volta. A gente tinha a unidade de Curitiba, a unidade, a gente estava, isso foi maio de 2021, então a gente ainda estava completando o primeiro ano de pandemia, estava naquele momento de altos e baixos, etc. E aí eu tinha duas coisas em mente. Quando o estudo estava acontecendo no Rio, eu tinha duas coisas em mente. Um, começava a crescer dentro da gente uma crença de que espaços como o Nex iam ser muito necessários e muito relevantes na hora que o trabalho começasse a se reorganizar. E aí isso crença barra estudo, barra pesquisa, barra diálogo com ex-clientes, com potenciais clientes no meio disso tudo, etc. Então, a sensação é, esse mercado vai ser um mercado que vai voltar a crescer e vai crescer com muita força. Então, de um lado tinha uma questão de oportunidade ali. De outro lado, tinha uma questão de necessidade, porque talvez se a gente não tivesse aumentado a aposta e foi aumentar a aposta no período em que a gente estava endividado com dificuldade, com dúvida, etc., a gente resolveu abrir uma nova unidade. Isso foi aumentar a aposta. Aí foi uma, e é uma leitura de empresário, de empreendedor, etc., de que, de um lado, se a gente começava a enxergar a oportunidade, de outro, a gente precisava, cara, emitir uma mensagem também para a nossa equipe, para os nossos clientes, para o mercado, etc., de que a gente estava firme. A gente tinha acabado de fechar Rio de Janeiro e aí, de repente, começava a gerar uma dúvida de se a gente ia continuar, se não ia continuar e tal. Então, a minha sensação é, cara, se eu não aumento a aposta, talvez eu perca tudo. E aí, foi um movimento que a gente resolveu fazer. O famoso all-in, né, foi um all-in. E aí, pintou o imóvel, a gente negociou, a negociação foi uma negociação muito importante, um imóvel muito emblemático em Curitiba, muito bonito, muito bem localizado, tinha uma estrutura que fazia sentido. E também, sua bocadeira lá do Rio, né? Vamos usar essas cadeiras. Exatamente. Eu trouxe as divisórias de vidro do Rio, para poder dar um jeito de diminuir o impacto. E aí, cara, a gente está há um ano com essa unidade aberta, vai fazer um ano ainda e são 27 salas privativas no total e todas ocupadas. Desde o primeiro momento. A gente foi fazeando, foi fazendo do jeito que deu. Eu brinco com alguns amigos que um dia eu vou escrever um livro sobre como montar um negócio pagando tudo no cartão de crédito. Chegava o fornecedor lá para entregar cabo e com a maquininha eu tirava oito cartões de crédito do bolso. Deixa eu ver com qual vai agora. E aí, cara, foi fazendo, a gente entregou as últimas salas agora, a gente foi fazeando, as oito salas. Então a gente fez dezessete salas primeiro, agora a gente entregou mais oito salas. As oito salas, uma semana antes da gente concluir a obra estavam todas com o contrato assinado já. Então, a gente está com a casa cheia, está bonito, está vivo. O imóvel tem um jardim grande que também é muito importante. As pessoas fazem reunião lá fora, etc. Está muito bonito. Aliás, você ainda não conheceu. Eu vou conhecendo. Bora lá. Ou tomar um café ou tomar uma cerveja. Vamos tomar um café. Bora lá. Vamos quebrar um padrão lá. Eu vou jogar a festa. Eu vou jogar a festa. Demorou. Logo, logo vai ter. Mas foi isso, cara. Então, assim, de um lado era uma oportunidade, era uma visão de que esse mercado vai se aquecer, etc. Isso não estava acontecendo ainda. Isso ainda não era palpável, mas já dava para enxergar, para sentir. Sabe quando você começa a sentir que tem uma onda vindo? E de outro lado era uma necessidade. A gente precisava aumentar a aposta para ter segurança e também diluir os custos de gestão, etc. E foi o que a gente fez e estamos no caminho. Última pergunta para encerrar, Silvio. Qual que é onde você está mirando agora? Porque eu já vi que você vê meio longe. Cara... Eu tenho essa habilidade também de olho de tandera. Você vê uns quilómetros para frente. Eu vou te falar e isso é uma coisa... Eu não sou bom. Só enxergo. É quase... Sobre as leis do empreendedorismo, etc. Isso é quase um contrasenso que eu vou te dizer. Mas uma das coisas que eu decidi e que comuniquei no meu time, enfim, a gente tomou essa decisão meio conjunta é que eu vou trabalhar e estou trabalhando muito para que o Nex seja pequeno. E essa é uma decisão que eu, no meio disso tudo... A gente estava com sócios, os sócios são todos meus amigos. Eles estiveram lá agora quando a gente abriu a nova unidade e tal. Mas a gente mirava em ter uma unidade em cada capital desse país e criar uma rede e depois internacionalizar e crescer, escalar, sabe? Todas essas... E foi muito legal enquanto a gente estava mirando nisso. Você vai... Você dá um Google e você vai achar uma entrevista minha no Globo. Meia página quando a gente foi para o Rio dizendo que a gente estava captando uma próxima rodada de investimento e que a gente queria a próxima rodada seria estar em 10 capitais, etc. E aí, cara, o tempo passa e eu tomei uma decisão de que eu quero que o Nex seja pequeno. E ser pequeno não significa ser do tamanho que é hoje, pode ser um pouco maior, pode ser... Eu não sei de gigantesco, várias unidades. Exatamente. Eu quero que as coisas tenham uma escala humana, que a gente possa conhecer todo mundo, que a gente... Então, pô, a gente montou essa unidade, foi muito legal, a gente está olhando para algumas outras coisas, estou olhando para outros lugares, mas não é uma coisa do tipo, cara, agora que a gente equalizou, a gente vai fazer uma tese de investimento, vai trazer uma grana e vai... Eu não estou nessa vibe. Eu acho que a gente vai escalando assim, tipo, com... Pô, que a gente se divirta na jornada também, que seja leve, brutinho. Você pira, né? Eu já tive comércios assim, vários. Não, é muito louco, cara. É uma dor de cabeça, é uma incomodação. Então, eu estou muito feliz com o que a gente construiu até aqui. Óbvio que a gente... Eu acho que eu levo mais dois anos para equalizar as coisas, quer dizer, foram dois anos de muita pancadaria. Agora a gente está iniciando um processo de que, pô, agora a gente está subindo de volta, a gente vai levar tempo para que isso tudo fique para trás. Equalize, né? Equalize, etc. Eu acho que a gente vai fazer muita coisa nesse tempo ainda. Curitiba tem demanda para mais espaço. A gente acabou de abrir uma unidade e ela está 100% ocupada. Então, se for para uma questão de demanda, a gente... E eu olho, continuo olhando outros imóveis, conversando, etc. Mas não tem uma coisa do tipo, não, cara, em dois anos eu vou crescer 125%. Ah, não vivo mais disso, não. Quero curtir o que está rolando e está muito legal assim. Última pergunta. Eu juro que é a última porque eu vou ficar curioso depois. se o nome é Nexon. Eu sei que a minha pergunta até é meio boba. Não, não. Às vezes é o nome e você falou foi o primeiro que eu achei. Não, não. Pelo contrário. O primeiro que eu achei foi o nome que eu criei. E eu tenho um amigo publicitário e aí eu mandei para ele e ele também não sabia o que era coaching como eu também não sabia direito. Daí eu expliquei. Pô, estou abrindo um negócio assim, assim, assim. E aí pensei no nome. Cara, me dá a tua opinião. E mandei para ele. E ele me respondeu e ele só respondeu o seguinte. Cara, o nome é muito legal se eu estiver criando um grupo de funk. Ele não vai me contar. Só eu e esse cara, sabe? E eu não digo quem é o cara para ninguém perguntar para ele. Ninguém sabe. E aí eu falei puta merda, e agora? E aí comecei a buscar outro nome. Tinha uma agência que estava me ajudando naquele momento quando a gente estava criando. E aí o nome Nexon é exatamente o meio da palavra conexão. Vem daí. A gente ficava falando sobre isso. Criar conexões, criar conexões e tal. E aí eu falei cara, e a gente precisava ter um nome porque a obra estava rolando e eu tinha acreditado num nome que era melhor para o grupo de funk do que para co-working. Aí eu falei cara, vai Nex. E aí foi Nex. E pegou, assim. Super legal. As pessoas falam, então. Pegou, não. Pegou. Ele é simples, né? É sucesso demais. Mas o outro, cara, ninguém mais sabe. Nem minha esposa sabe qual é o outro. Nem ela conseguiu arrancar de você? Então eu não vou tentar desistir já. Eu ia ser meio chato porque a gente não sabe. Mas nem vou desistir. Se a esposa não sabe, meu amigo, que tem armas para te convencer, imagina eu. Nem a Paula. Nem a sócia. Só a sócia. E seu esposa. Então eu desisti. Mas é isso, foi isso, cara. Vem da palavra conexão. Vem da conexão mesmo. Cara, show de bola. Adorei nosso papo aqui. Vou lá tomar chopp. Bora, demorou. Eu quero tomar chopp lá. Bora, bora. Na parte aberta. Vamos lá, vamos lá. Fazer, arrumar uns inscritos, uns patrocinadores. Vamos lá. Tem 70 empresas lá. Alguém, né? Alguém, né? Alguém vai patrocinar. Chegar com uma faixa lá. Cara, brigadão, viu? Olha, eu que agradeço. Bom, todos os contatos dele estão aqui na descrição. Obrigado. Se acompanhou até aqui. Não deixa de se inscrever no canal. Dá o like aí porque dá aquela força para a gente que ainda a gente não fatura que nem o Flow. Mas a sua... O seu botadinho aí ajuda muito a gente se incentivar. Então, até o próximo. Valeu, cara. Boa. Obrigado. Obrigado mesmo. Valeu.